Tá achando que seu cabelo é um liso armado? Calma que você pode ser uma linda ondulada! E aí, gente? Tudo bom? O vídeo de hoje é sobre a ondulada 2A. Há um tempo atrás, eu gravei um vídeo falando sobre as três nomenclaturas do ondulado, mas eu resolvi repaginar. E hoje nós vamos falar apenas do 2A. Gente, esse ondulado, em características gerais, porque pode variar de um cabelo pro outro, de modo geral é um cabelo fino, que é volumoso, que perde a definição muito rápido. Então é aquele cabelo que você olha assim e você fala, ah, ele tem tudo pra ser um liso, ele tem um potencial pra ser um liso, mas ele não é? Tem alguma coisa errada ali? Pois é, gente. E isso faz com que muitas vão pra progressiva, vão pra talcelagem, porque é como se fosse um cabelo indisciplinado, um liso indisciplinado, que a alma progressiva vai dar uma solução, sabe? Pois é. Esse ondulado, gente, o 2A, ele é um S bem aberto. Então, quando você finaliza, você vê que ele dá uma onda, mas é uma onda mais aberta, não é tão definido e por isso perde a definição mais rápido. Então, gente, em termos de produtos, como ele tende a ser mais fino, a ter um volume, ele tende a pesar também. Então, dependendo do produto que você usa, ele pesa, fica com aquele aspecto opaco, oleoso, parece que não lavou o cabelo. Isso de um modo geral, porque pode ter ondulada que aceita cremes mais densos, mas de uma maneira geral, as onduladas não aceitam. Então, tem que usar um creme ali levinho, à base de água. Eu vou deixar alguns exemplos aqui no vídeo pra vocês. E, gente, vocês podem optar também por usar um gel, um gel líquido, que é um gel mais levinho, pra ter uma fixação melhor desse ondulado, pra segurar por mais tempo. E aí, gente, vocês podem fazer também coque, trança, que vai ajudar. A trança, vocês dividem o cabelo ao meio, fazem uma trança de cada lado, e bem levinho, não aperta muito não, pra não danificar o cabelo, tá bom? Faz uma trança leve. Vocês podem fazer mais tranças no cabelo, então vai dar aquele efeito triondas. Eu tenho até um vídeo sobre o triondas. Mas se você quer só uma onda aberta, então você faz uma trança de cada lado, ou uma só, pra trás ou pro lado, fica a seu critério, vale o teste. E o corte, gente, dessa ondulada, é um corte em camadas, um corte replicado, que vai dar um pouco mais de forma, que vai ganhar mais forma no cabelo. Se o cabelo tá muito reto, então ele perde mais a definição, perde mais as ondas, e às vezes você tenta fazer finalização e não dá certo, e às vezes é por conta do corte. E aí, gente, a relação de camadas, de replicado, vai variar também. Não precisa fazer muito, senão você pode assustar, porque vai dar um volume muito grande pro cabelo, e você não vai gostar, talvez. Então vai fazendo um pouquinho, faz poucas camadas. Eu, normalmente, no meu cabelo, que é pouco, eu faço umas três camadas. E já ganho uma forma bem legal. E é isso, gente. Seu liso Hermione tem solução, gente. Ele é um ondulado, provavelmente ele é um ondulado 2A. Outra coisa que eu também indico é não pentear o cabelo com ele seco, porque pode levantar, dar mais volume e ganhar indefinição. Então, quando for pentear, umedece ele, passa um pouquinho de creme de pentear, dá uma amassadinha, faz um coque pra dar uma finalização, tá bom? Mas não pinteia com ele seco. A não ser que você goste do aspecto que fica. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilha com uma amiga que tá aí frustrada, tá achando que o liso dela não tem solução. Mas tem sim, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.